A polícia rodoviária de Aracatuba realizou a apreensão de 275 mil maços de cigarros contrabandeados. A carga estava em uma carreta. O motorista não obedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. A polícia fez um cerco e então conseguiu deter o veículo. O motorista de 23 anos foi preso em flagrante.